Olá, sou o Luís Pinto, sou fisioterapeuta e sou formador da BeWise. Façam o que eu fiz, que corram atrás daquilo que gostam. Se eles gostam de desporto, querem ser fisioterapeuta de desporto, têm que correr atrás disso. Então, no início, não é fácil para ninguém, a não ser que tenham um grande QI. Mas um QI não é de consciente intelectual, é de quem indica. Isso não é fácil. Então, no início sofre sempre um pouco, começa-se por baixo, começa às vezes a ganhar nada ou pouco numa equipe de juvenis, a ajudar um fisioterapeuta mais experiente numa equipe de segunda, terceira divisão, o que seja, para ganhar experiência e saber o relacionamento, como é a movimentação de uma equipe, de um plantel e a ganhar conhecimento do que mais encontro. Depois, a partir daí, tem que dar ao pedal, como se costuma dizer. E a gente tem que dar ao pedal. Vai ser como se torna de polícia! Se torna o negócio a qualquer part Watts, você vai obter isso!